CAPÍTULO 619 CHAMAS DA VINGANÇA 3 Duque Entre o silêncio chocado que permeou o ar, um grito trágico soou. Seguindo aquilo, um velho cujo cabelo era metade branco correu e ficou no lugar onde Duque Jô perdeu a vida, seu corpo inteiro tremendo. Essa pessoa não era uma estranha para todos que estavam presentes. Ele também era da família real do demônio ilusório e era conhecido como Duque Han. Ele mantinha a posição de mais alta senioridade no palácio Duque Jô e ele era seu mais antigo representante, além disso, ele também era o tio de Duque Jô. Ele estava no sexto nível do profundo reino soberano, à base do palácio Duque Jô inteiro. Na cidade imperial do demônio, ambos seu poder e posição carregavam grande peso. Após Duque Jô tomar a gerência do palácio de Duque, ele apoiou Duque Jô das Sambras e se tornou guardião dele. Com ele por perto, mesmo na cidade imperial do demônio, onde especialistas eram numerosos como as nuvens, dificilmente havia alguém que pudesse ferir Duque Jô. Mas hoje, ele pôde apenas olhar impotentemente, enquanto Duque Jô foi instantaneamente incinerado em cinzas. Ele sequer pôde pensar em ir adiante para protegê-lo, pois ele não foi sequer capaz de reagir até Duque Jô encontrar seu fim violento. Pequena Imperatriz Demônio! Duque Jô gritou, enquanto tristeza e raiva se entrelaçaram em sua voz, embora o Duque Real de minha residência possa ter falado em um momento inoportuno, o crime dele não foi digno de morte, porém você, você realmente foi tão cruel. Um crime não punível de morte! A pequena Imperatriz Demônio disse em uma voz fria, Duque Jô buscou cometer regicídio e cada raiz do clã dele merece ser arrancada e queimada. Como o lacaio serviu de Duque Jô, Duque Jô merece morrer 10 mil vezes mais. E mostrar desrespeito a essa Imperatriz. Até a morte não seria uma punição o suficiente. Duque Han Por conta da lealdade que você mostrou ao Pai Real dessa Imperatriz, por hora, eu não implicarei você na culpa dele. Mas se você falar uma palavra a favor de Duque Jô ou Duque Huai novamente, essa Imperatriz também irá matá-lo. O rosto de Duque Han contorceu, mas ele repentinamente soltou um baixo rugido, Você matou o meu Duque Real, se você tem coragem, então você também pode matar esse Duque. Os olhos da pequena Imperatriz Demônio, que eram tão escuros quanto à noite, contraíram fracamente, enquanto ela respondeu em uma voz que carregava uma frieza e promessa de morte que não hesitou de espalhar para a alma de todos, já que você quer morrer, então essa Imperatriz lhe ajudará a conquistar seu objetivo. Você favoreceu Duque Jô em sua perfidia, então você também é punível de morte. Antes que a voz da Imperatriz Demônio caisse, uma sensação gélida perfurante já havia se espalhado no corpo inteiro de Duque Han. Ele era um digníssimo monarca nível 6, mas ele, nesse mesmo instante, sentiu repentinamente uma desgraça iminente caindo em sua cabeça. Um medo que ele nunca sentiu antes em sua vida, crescendo freneticamente e inchando como um demônio despertado roiando sua alma. Ele nunca teria pensado que a pequena Imperatriz Demônio iria, na verdade, enviar um golpe fatal nele e sem sequer um pedaço de hesitação. Ele definitivamente nunca teria sonhado que, dada sua própria força, ele realmente sentiria um pavor tão agudo, após a mera intenção assassina da pequena Imperatriz Demônio travar nele. Os outros naturalmente não sabiam que sob o pronunciamento frio e cruel da pequena Imperatriz Demônio, a autoconfiança de Duque Han havia quase entrado em colapso. Ele ferozmente firmou os dentes, lançou-se a si mesmo no ar. Ele soltou um rugido sufocado, enquanto concentrou freneticamente toda a profunda energia em seu corpo e explodiu na direção da pequena Imperatriz Demônio. Pequena Imperatriz Demônio, tenha cuidado! Su Xiangnan gritou em alarme. Duque Han era considerado um especialista até mesmo entre os manarcas e a pequena Imperatriz Demônio de quatro meses atrás, absolutamente não era um oponente para ele. Mas quando o grito de Su Xiangnan tinha acabado de sair, um grito miserável e estridente que lembrava um porco sendo abatido cortou através do ar de quase toda a cidade Imperial do Demônio. Após uma contorção agitada, Duque Han, que havia acabado de lançar seu corpo ao ar, caiu miseravelmente de volta ao chão, um grito completamente rouco atravessou o ar, como se estivesse sofrendo a tortura mais cruel no mundo. Toda a audiência alargou os olhos em alarme e medo, eles puderam ver claramente que as mãos de Duque Han estavam sendo queimadas por duas feixes de chamas douradas escarlates. Chamas do Corvo Dourado Esses dois feixes de chamas do Corvo Dourado não eram vigorosos ou frenéticos, nem lentos ou rápidos, nem quentes ou calorosos, eles meramente continuaram a queimar e num piscar de olhos, eles queimaram quase toda a carne das mãos desse monarca de nível 6, expondo os ossos brancos abaixo. Seguindo aquilo, até os ossos brancos começaram a brilhar luminosamente, enquanto estavam sendo queimados e ambas as mãos de Duque Han tinham desaparecido completamente da ponta de seus braços. Arrggg! Duque Han gritou, como se sua vida dependesse disso e rolou freneticamente ao redor, como se estivesse tentando desesperadamente usar sua profunda energia para resistir essas chamas vorazes. Mas os dois feixes de chamas douradas escarlates que pareciam muito brandas continuaram a queimar de uma forma estável, sem ser impedida de jeito algum. Seguindo o rolar e estapear frenético dele, as chamas douradas escarlates tinham até mesmo se espalhado ao peito, cintura e coxas dele. Num piscar de olhos, havia mais de dez feixes de chamas douradas escarlates em seu corpo e seu braço já havia sido queimado a metade do comprimento original. Os gritos miseráveis de Duque Han foram tão tristes e estridentes quanto o pranto de um demônio vindo das entranhas do inferno. Seu corpo inteiro se contorceu e retorceu espasmodicamente, seus olhos quase saltaram de suas cavidades aqualars por causa da dor absoluta e as veias azuis em sua testa claramente saltaram e retorceram, como uma minhoca. As chamas douradas escarlates ainda mantiveram sua velocidade inicial enquanto queimaram silenciosamente, era tão branda que quase parecia graciosa, e ainda assim devorava o corpo de um monarca, polegada por polegada. Todos os esforços de Duque Han e sua poderosa profunda força de um monarca nível 6, foram na verdade incapazes de fazer algo para impedir ou obstruir essas chamas. Vasto choque e medo apareceram nas faces de todos aqueles presentes. Duque Han era um membro da família real do demônio ilusório, seu corpo continha uma quantia fina da linhagem do corvo dourado e ele também cultivava uma profunda arte baseada em fogo. Em questão de fogo, o corpo dele também tinha uma resistência extremamente forte a isso. Além do mais, como um monarca de nível 6, ele tinha uma profunda força que era vista como divina pela maioria dos profundos praticantes. Mas sob esses dois pequenos feixes de chamas, em um período de 12 respirações, um terço inteiro de seu corpo tinha desaparecido. Duque 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 Han, um membro do palácio Duque Joe estendeu um braço violentamente trêmulo, enquanto ele pisou adiante, como se quisesse pensar em um jeito para extinguir as chamas no corpo de Duque Han. Não prossiga. Uma pessoa tenazmente o segurou e recuou desesperadamente após aquilo. Se eles entrassem em contato com uma chama que era forte o suficiente para queimar o corpo de um monarca de nível 6 às cinzas, eles estavam simplesmente cortejando a morte. Os olhos de todos alargaram em choque e horror e ficaram boquiabertos. Assistindo Duque Han com torcer e torcer freneticamente seu corpo enquanto ele queimava, e ouvindo aos prantos miseráveis e lamentáveis dele, fez o corpo de todos os observantes ficar completamente frio. Naquele instante, eles até sentiram que eles foram mergulhados no purgatório, onde eles estavam assistindo um pecador sendo batizado nas chamas do purgatório como sua recompensa justa. Pequena Imperatriz Demônio, me poupe! Pequena Imperatriz! Demônio! Me poupe! Ah! Ou ah! Ninguém pode imaginar quão grande a dor deve ter sido para fazer um monarca de nível 6 soltar um grito tão miserável, para fazer um monarca de nível 6 implorar de uma maneira tão extremamente desagradável, indecorosa ao seu status. As chamas douradas escarlates se espalharam em seu corpo inteiro e gradualmente, todos os seus esforços e gritos foram completamente devorados pelas chamas. Quando essas chamas douradas escarlates finalmente se extinguirão, o corpo de Duque Han tinha desaparecido completamente daquele lutar, o mesmo que Duque Joe, que morreu recentemente, nem um único traço de seus restos mortais foram deixados. Através do processo inteiro, aspectos de choque e horror apareceram no rosto e olhos da audiência inteira e não dissipou nem um pouco. No grande salão inteiro, apenas a pequena Imperatriz Demônio estava completamente sem expressão do começo ao fim, era como se ela estivesse testemunhando um espetáculo que era simplesmente comum demais. Baque! Entre o grupo de pessoas mais próximas de onde Duque Han estava, um governante de nível 9 do Palácio Duque Hoai estava tão paralisado com medo, que seu corpo se ajoelhou no chão. Os outros profundos praticantes, os mais inferiores sendo Tronos e os mais superiores sendo Manarcas, todos tiveram horror gravado completamente nas púpilas deles. Como existências inigualáveis e incomparáveis nos olhos de gente comum, essa foi a primeira vez na vida deles que eles sentiram que eles realmente tão minúsculos. Isso, isso não é possível, as púpilas de Duque Hoai continuaram contraindo, enquanto ele se recusou a acreditar no que ele estava testemunhando, recusou-se a acreditar que tal poder existisse nesse mundo, e especialmente recusou-se a acreditar que esse poder realmente pertencia à pequena Imperatriz Demônio. Que? Que? Que tipo de força é essa? Muio baiçugou desesperadamente ar frio. Como alguém que era ferozmente leal ao clã do Imperador Demônio, assistir à pequena Imperatriz Demônio que retornou, se tornar tão forte, deveria tê-lo feito ficar louco de alegria. Mas a cena que ele acabou de testemunhar, a morte dolorosa e aterrorizante de um monarca de nível 6, na verdade fez o choque e medo em seu coração exceder a admiração e alegria. Porque isso era basicamente um tipo de poder aterrorizante que não deveria existir nesse mundo. Mesmo que a linhagem dela tenha despertado, ainda não deveria ser aterrorizante a esse ponto, os olhos do maior ambição abaixo dos céus estavam bem abertos, enquanto ele murmurou para si mesmo de uma maneira bem atordoada. Essa força poderia ser algum tipo de benevolência especial manifestada pelo Espírito Divino do Corvo Dourado. Os olhos de Yunqing Gong se tornaram ligeiramente entorpecidos. O poder que ele acabou de testemunhar, superou todo o seu conhecimento ou compreensão. Isso não mais era um poder que poderia ser categorizado como forte, poderia dizer-se considerado como de desafiar os céus. Yunqing balançou sua cabeça ao invés e respondeu, isso pode ser considerado como o segredo dela. Todos ficaram estupefatos pela força exibida pela pequena Imperatriz Demônio, mas ninguém sabia que o poder atual dela veio de sua sede por vingança e ela havia dado a própria vida dela em troca por isso, e se alguém realmente quisesse incluir isso, também veio ao preço da virgindade dela. Yunhe, Yunjiang, Yun11. A pequena Imperatriz Demônio disse mais uma vez e essas curtas seis palavras foram como agulhas gélidas furando através dos corações e almas de todos que estavam presentes, fazendo os corpos inteiros deles congelarem pelo frio, rapidamente a prenda do que huai. Se alguém ousar interferir, essa Imperatriz matará essa pessoa. Se uma pessoa me bloquear, essa Imperatriz matará uma pessoa. Se cem pessoas me bloquear, essa Imperatriz matará cem pessoas. Se o mundo inteiro me bloquear, essa Imperatriz batizará esse mundo em seu sangue. Essa voz imparcial e sangue frio abalou poderosamente as almas de todos presentes. Nesse momento, todos encontraram com a incomparavelmente clara percepção que, a pequena Imperatriz Demônio que retornou após quatro meses, definitivamente não era a pequena Imperatriz Demônio que eles estavam familiares. Sim? A mesma resposta foi dada, mas o tom se tornou completamente diferente do que era antes. As horas desses três grandes élderes da família Ium, que estiveram em incontáveis provações e tribulações, imediatamente sofreram grandes mudanças. Três mãos envelhecidas, repletas com uma profunda energia relâmpago densa e robusta, estenderam-se diretamente na direção de Duke Roy. Antes, quando eles correram na direção de Duke Roy, fosse movimento ou poder, eles ainda foram 30% conservativos e 70% apreensivos. Mas agora, eles foram extremamente ferozes e seiveiros, a profunda energia deles surgiu rapidamente ao redor deles e carregava até mesmo o som perfurante de trovão. Quem ousa tocar sua alteza? O número de especialistas que Duke Roy tinha sob ele, superava de longe a imaginação do homem comum. Sem exagerar nem um pouco, poderia ser dito que mais de 70% dos manarcas da cidade imperial do demônio se uniram com a facção de Duke Roy. Hoje era a grande cerimônia de ascensão de Duke Roy, então ele tinha um grande número de especialistas ao lado dele. O próprio Duke Roy também era um monarca de estágio intermediário, então cada uma das pessoas que eram qualificados para serem seus guarda-costas eram os mais fortes entre os fortes do reino do demônio ilusório. Aquele com o poder mais fraco também era um monarca de estágio intermediário. Esse tipo de potência suprema, o qual gente comum podem não ver uma vez sequer na vida deles, o qual eram vistos como conto de fadas aos olhos deles, apenas hoje somente, nesse salão imperial do demônio, Duke Roy tinha 7% de tais pessoas ao lado dele. Isso era contar apenas seus guarda-costas pessoais, que eram ferozmente leais ao palácio Duke Roy, categoricamente não levou em conta as influências pináculos que eram as famílias guardiãs e os outros palácios de duques no qual já tinham corrido para o lado dele. Quando os três grandes élderes da família e um agiram, quatro pessoas diferentemente vestidas apareceram do nada, atrás de Duke Roy e bloquearam o avanço deles, colidindo abruptamente com os três grandes élderes. Cada uma dessas pessoas estava inundada como uma aura extremamente robusta e densa, era na verdade uma aura que era tão forte que pareava completamente com as horas de Yun He, Yun Jiang e Yun Onzi. Luzan Feng, Bai Jinggong, Tang Luan Li, Xiao Qingxian, os quatro absolutos do céu meridional que abalaram as fronteiras meridionais 700 anos atrás. No canto do grande salão, uma pessoa velha gritou em alarme e os quatro nomes que ele proferiu foram como quatro trovoadas nos ouvidos de todos. Nesse mundo, se alguém se tornasse um monarca, seu nome abalaria os céus. Especialmente os profundos praticantes fora da cidade imperial do demônio, se eles se tornassem monarcas, eles se tornariam excepcionalmente famosos e mesmo após muitas gerações, eles ainda não seriam esquecidos. Os quatro absolutos do céu meridional Espanto coloria a face de Yun King Gong, esses eram pessoas impressionantes que seu avô costumava mencionar frequentemente todos aqueles anos. 700 anos atrás, eles já tinham se tornado monarcas e após aquilo, houve poucas notícias deles, eu pensei que eles já tinham voltado à terra natal deles para viver em reclusão. Mas quem teria pensado que eles já tinham ficado sob o Palácio Duque Huay? Parece que as ambições do Palácio Duque Huay foram originadas muito antes do que sequer imaginamos. Yun Chi disse com sobrancelhas afundadas. Todos esses anos, nós nunca ousamos subestimar o poder do Palácio Duque Huay. Yun King Gong disse, enquanto suas sobrancelhas franziram firmemente, mas foram apenas nesses quatro meses que nós nos tornamos verdadeiramente cientes de que o verdadeiro poder do Palácio Duque Huay tinha superado de longe nossas estimativas anteriores. Em menos de três dias após as notícias da morte da pequena Imperatriz Demônio no Vale da Chama Relâmpago do Corvo Dourado se espalharem, a cidade imperial do demônio já tinha caído completamente sob o controle do Palácio Duque Huay, nós sequer tivemos a chance de reagir. Sai! Yun Chi balançou sua cabeça, pai, você não precisa se sentir tão derrotado. Se for apenas Duque Huay, ele definitivamente não terá esse tipo de capacidade. É aquele Duque Ming, ele é simplesmente assustador demais. Nesses últimos cem anos, o reino do demônio ilusório inteiro esteve andando na palma das mãos dele, mas ninguém estava ciente disso. Tudo o que aconteceu, foi tudo de acordo com os planos que ele orquestrou. Porém, os cálculos de um homem nunca poder exceder os caprichos dos céus. Yun Chi levantou sua cabeça, olhou na pequena Imperatriz Demônio e disse em baixa voz, porém o epílogo do plano perfeito dele despertou um semideus. Semideus! Yun Kingong e Mu Yuro encararam estupidamente enquanto eles responderam. Agora, eu gostaria muito de ver como o grande poder que Duque Ming cuidadosamente e meticulosamente reuniu todos esses anos, pode resistir à fúria e o fogo de um deus nervoso. Estabas em casa. Estabas em casa. 3 Obrigado.